vou aprender como configurar que o comando de voz na tv box da clara nós vamos pressionar essa teclinha pressione e segure o botão home do seu controle por cinco segundos qual que é o botão conversa casinha aí vamos lá um dois três quatro cinco vamos soltar ó aparece aqui ó seu comando a voz de voz está sendo configurado configurar funções da tv deseja configurar para controlar as funções o volume mais menos mudo ou liga desliga da sua tv a gente vai aqui no botão do controle setinha para o lado e sim e vamos clicar em ok configurar funções de tv sim selecione o serviço de reconhecimento de voz a partir daqui você vai colocar em aqui ó em amazon alexa e você pode dar ok você pode utilizar o comando da alexia ou seja usar sua voz para controlar seu equipamento consultar a previsão de tempo dispositivos na sua casa inteligente lembrando que você tem que ter dispositivos na sua casa caso não tenha não funciona aí para você utilizar essa alexa você precisa do controle remoto por voz da clara ou dispositivo com alexa integrado que aceite comandos à distância se você não possui um controle de voz esse aqui dá claro aí você tem que acessar isso aí para adquirir o seu aqui ó continuar com sua conta amazon ou continuar sem conta amazon então vamos clicar em continuar com sua conta amazon é para você que tem conta na amazon você que não tiver você vai criar uma conta você vai acessar esse site aqui amazon.com.br barra code então a gente vai acessar pelo computador pode ser pelo tablet do celular para onde você quiser já aparece aqui ó a ponta da amazon.com.br é isso aí que a gente vai digitar vamos dar ele vai acessar aqui a conta da amazon e aqui você coloca o e-mail e continuar aí eu não tenho uma conta aí você vai criar uma conta aqui na almas aí depois disso pede a senha aí você pode clicar em fazer login pode clicar e manter conectado também depois que você acessar sua conta ele vai pedir para registrar o código aqui do seu dispositivo você vai pegar esse código aqui vai colocar ali no computador colocou basta clicar em continuar agora vamos fazer o login aqui de novo aqui aparece o seguinte a tv box gostaria de obter acesso a alex aqui você vai clicar em permitir aquele pede de novo o número de registro ali do seu dispositivo aqui da tela digita ele clica em continuar emitir de novo agora sim ó agora seu registro está completo e aqui aparece aqui ó login com amazon equipamento registrado com sucesso e aqui basta a gente clicar em ok para continuar aí que no próximo passo aparece agora a alexa está ativada aqui estão alguns comandos pontos que você pode estar falando para ela exemplo é pressione segure o botão a gente vai pressionar esse botão aqui ó e aí você pode dizer o seguinte alexia abra o canal rede record olha lá ó gente já abriu alexia abrir tv futura ó sem pressionar ele não funciona tem que pressionar aqui ó alexia alexia abrir tv futura ó sem pressionar ele não funciona tem que pressionar aqui ó alexia alexia abrir canal futura simbolizando em futura olha olha eu falei com ele aqui e ela funciona também você pressiona aqui e aí você fala você pode colocar em direção da sua boca também que ele vai funcionar então dessa forma o seu controle com alexia ele está configurado ela você pode falar para ela alexia acenda a luz ela vai acender só que você tem que ter os dispositivos inteligentes na sua casa senão não vai funcionar então agora já está funcionando a aqui você pode trocar o canal que você quiser que alexia ela vai mudar para você sem você utilizar o controle gostou do vídeo se inscreva ativo sino opção 12 compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos até o próximo tutorial tchau 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 tchau